Irmãos Davi, hoje temos uma grande batalha para conquistar. Somos 300 contra 11 numa liga de youtubers. E vamos mostrar por que somos os melhores. E vamos mostrar por que estamos aqui. Temos 5 de perna ruim. E vamos mostrar para o que elas servem. E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Curti aqui. E rapaziada mano, no vídeo de hoje é a minha estreia no queridíssimo campeonato da Liga dos Youtubers rapaziada. Vão ter várias partidas aí para acontecer. E na minha primeira, na estreia eu acabei encontrando uma pessoa que eu admiro bastante. Para quem assistiu uma copa que teve no passado, mano, essa pessoa fez um 5x0 em mim rapaziada. Está aparecendo a print para vocês aí. E ele joga muito cara. Então para mim, qualquer resultado que eu poderia fazer contra ele já era muito justo. Porque ele merece bastante rapaziada. E se vocês puderem passar no canal dessa lenda, mano, ajuda ele lá. Vamos tentar bater 3k, 4, 5, 6. Porque ele merece muito, muita dedicação com o canal dele rapaziada. Sempre postando vídeo diário, conteúdo muito bom. Então podem ir lá que eu realmente recomendo, né cara? E hoje, como vamos falar para vocês, iremos com ninguém mais, ninguém menos que o queridíssimo FIFA Pro rapaziada. Então espero que vocês curtem a partida. Eu deixei um jeito um pouco mais zoeiro aí. Mas realmente foi uma partida muito top. E vai começar o jogo, meus amigos. Aqui na Arena Kuchuk. No canal Kuchuk apresentamos o jogo de Kuchuk vs FIFA Pro. Uma partida espetacular que esperamos muita boa positividade de ambos lados. Um time maço do FIFA Pro e um time bem interessante do Kuchuk. Então vamos aí rapaziada, começar a brincadeira com o David dando a largada. Tocou ali David. Politano foi vendo pelas laterais Jorginho. Zanetti voltou para o Jorginho. Jorginho tentando procurar espaço. Politano perdeu. Opa, sobrou ali para o Modric. Quase perdeu a bola para o Mané. Marcão vindo ali pelo meio. Tocou Politano. Politano pelos cantos com o Jorginho. Jorginho foi desarmado ali pelo Fabinho. Jorginho conseguiu recuperar a bola. Voltou a zaga para dar uma tranquilizada no game. Foi ali David. Tentou achar um espaço. Achou, bateu. Mendy garante a primeira defesa. Que defesaça do Mendy, rapaziada. Tá maluco? Jorginho tentando achar um espaço ali. Locatelli vai tentar pegar a bola. Conseguiu recuperar. Viu o David sozinho. David na batida. Gol! É dele. David o maravilhoso. Tinha que ser ele. Tinha que ser ele. David de sempre. Caraca, mano. Ele para garantir o primeiro do jogo aos 13 minutos, rapaziada. Meu amigo, isso vai ser um jogaço, manos. Voltando aqui. Rudiger foi para Zanetti. Zanetti vindo o Petit ali pelo meio. Gerardi tenta tocar ali pelo meio com o Mané. Mané está tentando achar um espaço. Tocou ali Gerardi. Gerardi decidiu abrir com o João Cancelo. O João Cancelo pegando as laterais. Vai tentar cruzamento. Achou um espaço. Porém, Marcão estava ali para interceptar a bola. Politano viu o meio ali com o David. David vai tentar fazer o Politano de novo. Não era o Politano, era o Locatelli. Conseguiu voltar para o Locatelli. Foi para o David novamente. Fabinho! Desarma a bola! Olha lá, Mendy. Vai no toque de bola para o Rudiger. Rudiger viu ali o Fabinho novamente. Foi ali pelas laterais com o João Cancelo. O João Cancelo tentando achar um espaço. Tocou para o Fabinho. Fabinho para o Petit novamente. Petit vai tentando achar um espaço. Ele no meio. Petit. Tocou ali para o Sancho. Sancho tentando achar um espaço. Deu um deblizinho. Voltou para ele. Petit. Vindo o Mané sozinho. Mané vai riscar para lá fora. Quase que poderia sair o gol do empate. Tentando achar um espaço ali. Tá. Viu começando ali com o Modwit. Vai tentar ver. Tocou aqui embaixo o Locatelli. Locatelli vindo ali com o Jorginho. Jorginho vai voltar pelo meio. Locatelli está acabando o primeiro tempo. Vai ser o último ataque aqui. E vamos ver o que vai acontecer. David tentou a batida. Rubem Dias desarmou. Vai. Nossa senhora. Mendi um absurdo. Mais uma defesa para a conta. Olha lá. Modric. Quase que saiu o primeiro. E acaba o primeiro tempo. Um jogaço de ambos lados. E agora vamos para os comerciais. Ah cara. Eu precisava de um atacante bom e barato mano. Mas eu só acho aquelas perebas com três de perna ruim. E agora? O que eu vou pesquisar? Vamos ver se eu consigo achar alguma cartinha. Ah mano. Só tem carta cara velho. Não cabe para o meu bolso velho. Ei. Você. Você mesmo. Está precisando de uma cartinha cara. Não perca a chance. Promoção do David. Por apenas 170 mil moedas. Você consegue trazer uma cartinha do David para casa. Aproveite a promoção. Que apenas tem 180 ofertas. Você não só vai estar trazendo o David. Como também vai estar me ajudando. A ganhar umas coisas futuramente. Isso mesmo. Porque se você comprar ele pode subir. E eu ganho algumas coisas em cima. Conta para ninguém não. Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim. O ser humano não tem ambição. Temos que usar shampoo anti-caspas. É ele mesmo. Que você pode passar no teu cabelo. Até se for careca. Você pode te ajudar com outros benefícios. Então. Compre shampoo anti-caspas. E o Cristiano Ronaldo também. Para ele estar subindo no mercado. Ou vender por R$10 milhões. E ganhar muito grande também. Já teve aquela curiosidade. De saber como uma carta muito cara. Poderia se sair em game. Aqui no canal Coutinho que você pode. É só você pegar um dos vídeos aí. Que eu faço review. Comentar lá. Quero ver review de tal cartinha Coutinho aqui. Uma cartinha cara. Que você pode acabar vendo. E perceber se vale a pena comprar ou não. Por exemplo. Se você quer ver o Bear Cup em game. Deixe lá nos comentários. Que o comentário mais curtido. Eu posso estar trazendo a cartinha para o canal. Então. Não perca essa chance. Comente agora. Lá no vídeo do Eusébio. Eu queria abrir esse pack e ganhar alguma coisa que preste. Será que a EA poderia fazer a boa para mim? Mano do céu. Por favor EA Sports. Faça a boa para mim. Está cansado de abrir vários packs. E no fim não conseguir nada? Então. Hoje eu tenho uma solução para isso. Sabe o que você pode fazer? Simplesmente. Uma coisa bem interessante. Você vai abrir o pack aqui. E não vem. Eita preu. Eu não ganhei. Que isso maluco. Ao vivo família. Que isso mano. Um comercialzinho mesmo. Quem foi? Caraca mano. Que que é isso rapaziada? Era para ser um comercial. Que nem era para me ganhar. Mas eu ganhei. Então vocês viram aí a nova fórmula de ganhar. Então já vai deixando o like no vídeo. Que é o custo dessa nova fórmula. Que fórmula Cotiaque? Nem eu sei. Eu só sei que eu ganhei meu parceiro. E começa o segundo tempo do jogo. Meus queridíssimos. O apito para o segundo tempo. E vamos ver quem pode sair com a vantagem no campeonato. Trazendo os três pontos no jogo de estreia. Beleza? E vai começando ali. Sancho. Bem ofensivo. Foi ali com o Mané. Mané pelas pontas. Tentou tocar para o Sancho. O Sancho vindo. Perdeu a bola para o Locatelli. Locatelli não perdoou. Tocou ali. David. David voa para o Politano. O Politano tentou voltar. Tentou tocar ali por baixo. Não deu. Foi desarmado pelo Rubem Dias. Está tentando ali. Sancho. Vai tentar. Tocou para o Sternin. Zanetti no desarme. Tem que respeitar o queridíssimo Zanetti. Jorginho vindo ali pelas pontas com ele. Politano. Voltou para o Jorginho. Jorginho voltou para o David. David vai tentar um díblio. Tocou ali para o Politano. Politano pelas pontas. Decidiu voltar. Tocar para o David na pancada. Para fora. Quase que sai o segundo dele no jogo. Que jogaço, meus amigos. É disputa de chute para cada lado, mano. Você está louco. Aos 70 aqui. Tentando um ataque o Sancho. Foi ali. Tocando pelo Petit. Petit. Tentando achar um espaço livre. Com o Gerard. Viu o Mané. Perdeu a bola. Sobrou para o Zanetti. Zanetti tocou ali para o Politano. O Politano voltou para o David. David conseguiu fazer um lance bonito para o Politano. O Politano voltou para o David. Viu ali. Jorginho tentou. Rudiger desarma a bola. Aos 80. Está acabando o jogo. Será que é a chance do Cotique conseguir trazer os três pontos para casa? Sterling tocando para o Mané. Sancho tocou para o Mané novamente. Olha ali. A marcação sendo bem feita. Deu um vacilo. Olha isso. Sterling achou espaço. Gol. É do Sterling. Para o empate do jogo. FIFA Pro consegue fazer quase no finalzinho. 1x1 aos 85 com finalização do Sterling. A carta prometeu e cumpriu. Está tentando o Cotique. Está tentando não ser o empate no caso. Olha ali. Tentou o chute direto. Sobrou para o Mendy. Mendy espalhou pelas laterais. João Cancelo chutou para frente. Vai acabar. Vai acabar. Será o empate. Acabou. Fim de jogo. Empate na Vila Cotique. Arena Cotique. Vila Cotique. Eu nem sei qual o nome que poderia dar para esse estádio, meus amigos. Mas que jogaço contra o FIFA Pro. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o jogaço contra o FIFA Pro. Eu curti bastante ter feito tudo desse vídeo. O comercial. Achei até interessante ter feito o comercialzinho. Curti a partida contra ele. Para mim, um ponto. Mesmo que foi dentro de casa. Jogar contra ele. Um dos caras que eu acho que é um dos melhores do campeonato. Para mim, valeu muito a pena. Trazer pelo menos um ponto para casa. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, já sabe. Deixe aquele likezão para me ajudar. Se for novo, se inscreve no canal. É, não é? Estamos juntos. E fui!